Quatro pessoas foram atropeladas por uma caminhonete no centro de São Gabriel da Palha. Entre elas, uma criança. Por um milagre divino, ninguém morreu. As vítimas estavam em duas motos conversando em frente a uma pizzaria no centro da cidade quando foram surpreendidas por uma caminhonete em alta velocidade. Segundo testemunhas, o impacto foi forte. O motorista parou o carro poucos metros à frente e fugiu do local. As vítimas, entre elas uma criança, sofreram ferimentos leves e passam bem. Segundo a polícia, foram encontradas cápsulas de revólver calibre .38 do banco do carona. O caso segue sendo investigado. Uma quinta vítima, que seguia de moto na frente da caminhonete, também foi atingida e encaminhada para um hospital em Colatina. Até o fechamento desta edição, não tivemos informações sobre o seu estado de saúde.